Porque, cara, assim, não tem como eu não perguntar do Silvio Santos, velho. Porque, Marinho, como é que foi a primeira vez? Porque, assim, a gente, né, quando a gente já vai se apresentar pro sogrão com a namorada ali, já é treta. Já é difícil, já é complicado. Você já dá um nervosismo. Aí você ainda é o Silvio Santos. Como é que foi esse primeiro momento que você viu ele e quando você foi assumir o seu relacionamento com a Rebeca? Vou contar. Tem dois episódios. O primeiro, eu tava saindo com a Rê e ela falou assim, Amor, você me leva até em casa, mas eu vou na casa dos meus pais. Falei, não, tudo bem. Vamos lá. Aí voltou eu de carro. Cara, aí eu falei, é aqui? Ela, não, não, não. Pode ir. Aí eu fui indo, 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 indo. E eu tava super nervoso, né? Mas eu não ia entrar na casa. Mas você sabia que podia acontecer. É. Aí, tô indo, 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 indo. Aí eu vejo um movimento na rua, cara. Aquele cara com uma roupa toda colorida, caminhando, cumprimentando as pessoas, conversando. Eu fiz assim. Virei o carro. E não entrei na rua. Não fui na frente. Entrei. Falei, não, não. Eu vou te deixar depois. Vê aí onde ele tá. Ela falou assim, Amor, desculpa, mas é aqui. Meu pai nunca sai na rua. É incrível que ele tá ali. Eu tomei um susto, cara. Você pipocou pro Silvio. É, eu fiquei preocupado. Eu falei, cara, não, imagina. Eu não conhecia. A família ainda. E eu tava indo com a Rê. Eu falei, Amor, amor, ela, não, não, não. Espera, espera, espera. Aí eu ligou lá. Ô, papai tá aí fora ainda? Ela, ele disse, não, não. Pode vir. Aí deixei ela e fui embora. Aí eu não conhecia ela ainda, assim. A família toda. E ainda, aquela época, a fama não era muito boa ainda, né? E aí, aí o pessoal olhava pra mim. Então, beleza. Aí, beleza. Aí, tava na China. Encontrei ela, tudo. Aí fui pra Abu Dhabi. Aí, Abu Dhabi pra cá são 15 horas, 16 horas de voo. É longe, cara. Longe demais. Aí, eu falei assim, olha, tô indo aí. Ela, tá bom. Porque eu tava com uns probleminhas lá na China. Aí, eu acabei pegando o avião, pum, desapareci. Peguei escondido do hotel, vim embora. E vim aqui pro Estados Unidos ver ele. Aí, eu cheguei no aeroporto. Cara, eu não tinha tomado banho. Tava todo desarrumado. Tava com... Eu falei assim, agora eu aprendi a viajar de causa de moletom. Porque antigamente... Ah, você tem que mostrar uma imagem que é toda elegante. Tem que andar. Eu andava de calçadinho com umas viagens de 15 horas. Vou falar... Começava daquela assada. Chegava toda assada. Aquela assada no bico do pato. Aí, ela chegou pra me receber tudo. Eu falei, ah, legal, né? E aí, o calor aqui, todo suado, mano. Minha camisa toda suada, toda amassada. Ela falou assim, vamos embora. Eu falei, vamos, vamos, vamos. Falei, e aí, vamos pra casa? Ela, vamos, vamos, vamos. Ah, mas vamos ali nos meus pais? Eu, eu, hã? Não. Deixou pra casa tomar um banho, todo fedorinho. Ela, não, você vai assim mesmo. Eu falei, caraca. Aí, cheguei lá. Primeiro dia é assim, né, cara? Eu peguei meu casaco. Fiquei um tatuagem, né? Eu não sabia que colocava. Eu acho que eu passei uns três meses. Depois eu vou contar essa. Colocava, eu, colocava minha, minha, minha manga da, da, do moletom até aqui pra não mostrar tatuagem. Fazia assim, né? Vai saber, né? Vocês gostam, não gostam. Que isso, velho? E aí, Alexandre, tudo bem? Tudo bem. Você viajou 15 horas? Sim, 15 horas. E eu não falava nada. Porque, imagina, todo mundo se reunia pra ver ele, né? Com a mãe, todo mundo ali. Eu falei, caraca. Mas, assim, foi uma experiência que foi construindo. Primeiro era todo tímido. Hoje a gente já fala de futebol. É mesmo? Troca ideia com o Silvão de futebol. Já me dá duro, às vezes, quando eu... Oh, tem que fazer gol, hein, Mel? Seu time joga assim. Seu time joga assim. Aí, acho que hoje melhorou já. Hoje é bom. Hoje é... A aproximação, né? O convívio. A gente passou três meses praticamente juntos aqui. Eu, ela, a mãe dela e o pai. Chegava lá. Já sentava. Porque eu sou bem tímido. Mas agora eu já deito. Antes eu deitava meio olhando pra ele. Ver se ele tava me olhando. Ver se... Falta de respeito. Mas hoje não. Hoje já é... É piada. Então, o Silvão, ele faz umas piadas de tio, assim? Conta as piadas, pô. É mesmo? Mas é só ele pra contar pra daí. Porque eu não tenho o dom de contar, não. Mas tem umas piadas que é... Pô, eu tenho muita curiosidade do Silvão. Que, pô, todo mundo é fã. Você assistia o Silvio quando era pequeno? Todo mundo se juntava. Minha mãe, cada vez que ela fala, ela chora. Porque todo mundo se juntava. Era a época que eu morava lá. E todo mundo se juntava de domingo pra assistir, sabe? E aí eu acabei conhecendo a mãe. Nossa, a mãe é mais engraçada ainda. Que o Silvão? Ô! Caramba, vida. Salgadinha. E pra você também. Tem que fazer minha moral também. E sua mãe chegou a conhecer o Silvio, obviamente. E aí ficou todo emocionado. No dia que conheceu, eu fiquei até um pouco envergonhado. Mãe, segura aí pra não ficar... Pedindo foto toda hora não, hein? Aí, meu pai, todo mundo conheceu. Aí, mas cara... Pensa em uma família boa, assim, sabe? Uma família super unida. Cara, que legal, cara. Cada um... É um zoando o outro, pô. Aí eu lembro até hoje o Fábio. E o Fábio... Fábio, cara, ele é um cara que... Ele analisa a pessoa. Quem que é o Fábio? Fábio, que é casado com a Pathy. Sim, sim. E ele analisa. E ele sabe tudo, cara. Ele olha pra você, assim. Ele, meu, ele... Cara, o cara sabe analisar. Ele sabe. Ele tem um dom. Aí ele falava assim... Ê, Alexandre! Ele chama de Alê, né? Ê, Alê! Pode... Ô! Sogrão não gosta de tatuagem não, hein? E eu... Como assim? Que traíra. Aí as meninas... Não, aí... Para, para ali. Pode ser... Aí eu... Amor, pega a minha comida lá pra mim, por favor. Aí a panela aqui, assim, ó. Eu não queria fazer isso aqui, velho. Pra ver se... Eu era envergonhado. Hoje não. Hoje... Já tá mais tranquilo. Hoje eu sou o mais querido. Vai criar rivalidade. Tem o Mar, tem o Caio. Pô, que da hora, velho. Não, deve ser muito da hora, velho. Eu vi o Silvio uma vez só. Mas eu fico imaginando que você entra na... Ele assiste a Globo, mano? Já tem o livro que chegou e ele tá assistindo a Globo? Ah, mano. Ele tem os programas dele que ele assiste mais. Ele tem, assim... Ele gosta de assistir aqueles casos do aeroporto. Se vocês assistiram umas séries que falam de casos. Ele tem lá um programa que ele... Que ele passa até na SBT, que é parecido, assim. Que é Caso de Família. Caso de Família. Aí ele conta umas histórias. Não é gringa. Ele gosta de assistir muito filme. A gente assiste muito filme. Acho que eu assisti uns... Acho que mais de uns 50 filmes na época que ele tava aí. Já assistiu junto com ele? Que filme você assistiu com o Silvio? Cara, eu não conhecia... Ele colocou um pedaço, só que ele é bem longo. Aquele... O Grandfather, sabe? O El Patino, aquele que é do El Patino. Ah, o Godfather. Isso, o Poderoso Chefão. Poderoso Chefão. Mas, cara, é bom, cara. Eu acho que é um ensinamento. Cada vez que você senta com eles, assim, com a sogrinha, com ele. Acho que é um ensinamento. Ainda mais com as meninas. Parte é que mais zoa. Aí tem a Dani, que é a... Que cuida da família. Aí tem a Rê, que é a mais... Que ela é mais... Assim, ela fala um pouco de tudo. Aí vem minha mulher. Minha mulher é da zoação, velho. Minha mulher é zoa, pô. Minha mulher é... Mas ela me protege. Pô, que família da hora, velho. É demais. Pô, a próxima vez que eu vou fazer um churrascão, mano. Vamos, vamos. Vou colar lá. Se alguém que vier no Brasil lá... Não, eu acho que eu não tenho maturidade pra ficar do lado do churrascão sem imitar ele. Fala... Oi, mas vai... Não sei o que... Você imitou ele já, vamos ver. Não, é só o Fábio. Você sabe imitar, não? Não, não sei. Faz só assim, o mar... Oi. Não sei, eu não sei fazer. Droga. Porque minha mulher não gosta. Eu faço em casa... Oi. Minha mulher não gosta. Você não é pra se fazer. Eu não gosto. Meu amor, te amo, tá? Não vai brigar comigo, não. Oi. Não, eu tô brincando. Eu não tenho... Yes! Tá lá. Eu não tenho... Eu não tenho... Eu não tenho... O Fábio é incrível. O Fábio... O Fábio até pegou ele já, cara. É. A irmã do cenoura, ele já pegou, pô. A gente chama ele de cenoura. É, a gente chama o Silvão de cenoura. É, cenoura. Caramba, que da hora. Gosto. Pô, obrigado, pato. Você matou várias curiosidades que eu tinha e eu acho que o brasileiro também.